E essa canção vai especialmente pras minhas vidas Regina Sartori, irmã de Sartori E ver a minha voz Quando chega com o tempo We don't gotta make it We just let it to the part Where we just can't behave Oh, for some kind of reason We just let it down I can't stay around the house Won't you be the first to save My heart is in the place I keep on wondering What I'm gonna do without And I guess you must be What the world is saying and seeing So we go home For one together Living a life Oh, for once you're the first to say goodbye Oh, for once you're the first to say goodbye Every time I find enough To say I'm leaving Oh, memories Because of the memories Get in my way From where I can't stay Oh, I know And I know You know that's all of me Now you know that's all of me That I'm the sea of bone Oh, 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 oh We love this thing We love this thing We love this time O que eu estou fazendo é que eu não sei O que eu estou fazendo é que eu não sei Isso é o que eu estou fazendo Eu já estou fazendo Eu só estou fazendo o mundo pura e não pretende e oh ah não 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 Se inscreva no canal.